Você está no direto da redação do New Trade TV. Hoje eu vou conversar com a Andrea Martins, nossa repórter, que vai contar que ela foi num evento muito importante essa semana, né? Foi quinta-feira? Isso, foi ontem, quinta-feira, aconteceu o quinto fórum de food service promovido pela IFB e pela GSIMD. E esse fórum apresentou vários estudos, vários perfis do consumidor, do mercado, como é que está a alimentação fora do lar. Então foram apontados cinco desafios para o food service no Brasil, pelo Tupa Gomes. Tupa Gomes é o CEO da Martin Braumer, que é uma das maiores operadoras no mundo de alimentos. Para a gente ter uma ideia, ela faz todas as entregas no McDonald's no mundo, então, enfim, entende bastante do assunto. E ele também é coordenador geral do IFB, que é o Instituto Food Service Brasil, que foi criado no ano passado, Cláudia. E aí ele apresentou cinco desafios. O primeiro desafio que ele falou, que ele apontou, destacou, foi a economia. Ele falou, se a economia está fraca, o consumo vai estar fraco, e o pessoal não vai se alimentar fora do lar. Isso é primordial. Então, para esse ano, ele falou que não pode se esperar um crescimento muito grande do food service. Também ele não falou qual que é a expectativa. Esse ano é 2014. 2014. Para fechar a conta, é isso? Exatamente. Tá. Falta só dois meses. Exato. Dados do mercado também é outro ponto, que é um desafio muito grande no food service. E foi um desses, esse é um dos pilares do IFP, Cláudia. Eles querem fazer desse setor muito importante no Brasil, porque ninguém sabe qual é o consumidor, qual é o tipo do consumidor. Perfil, né? O perfil, né? Que vai no restaurante, qual que é o horário, qual que é a preferência, a preferência dele, quanto ele gasta. Exato. Então, assim, eles já fizeram um estudo, né? Em junho desse ano, apresentaram o primeiro estudo, que a gente participou. Tem material no portal New Trade sobre esse estudo, o levantamento. E ele já adiantou que a partir do próximo ano, serão dois estudos ao ano, né? No primeiro semestre e no segundo, a partir de 2015. Muito legal. O terceiro apontamento é a logística. O Brasil, a gente só utiliza as rodovias, né? No Brasil, que também não estão muito boas. E ele falou, olha, a gente tem, a gente podia utilizar os trens, a gente podia utilizar a parte marítima também, que isso, em outras economias, é muito utilizado. Custo bem menor, né? O custo-benefício seria muito melhor. Temos também a operação. Ele deu o exemplo da própria Martin Brower, que eles entregam desde a carne até o papel, né? Que embrulha o... O sanduíche. O sanduíche. Então, na verdade, o restaurante, ele recebe uma visita na semana, Cláudia. Ele não precisa perder tempo, né? Ele falou que hoje, em média, o restaurante recebe 30 visitas por semana. É muito, é muito distribuidor ali na loja da pessoa. Querendo falar com o gerente, né? Exatamente, é muita gente... Perdendo tempo. Perde tempo. Ele vai na parte da manhã, vai 10, 11 horas da manhã, começa o movimento, e aí ele não consegue supervisionar a equipe dele, enfim. Isso é um problema que ele falou, que se a pessoa consegue diminuir para 5, 4 operadores logísticos, já adianta bastante caminho. E o quinto, e o último, é a segurança alimentar. Ele falou, olha, ele falou assim, ele falou bem claro, não estou falando que é perigoso se alimentar no Brasil, ir num restaurante, numa barraquinha de hot dog. Mas ele falou que a parte de rastreabilidade de alimentos também, a partir dos frigoríficos, tem que estar de olho sempre, né? Nos alimentos congelados. Aqui é muito calor, né? O verão. Exatamente. E também o controle da temperatura, a gente tem que estar de olho e também é um dos desafios. Foi muito legal essa parte. Ele que abriu o evento com esse material e foi muito aplaudido. Pra quem quer saber mais, acessa onde? Ah, o portal NewTrade, newtrade.com.br. Aliás, hoje o portal, já vai, já tá no ar, né? Já tá no ar. Que tem uma coisa diferente pra quem nos acompanha. O que que é? O que que é? É o blog da VTI. Começa hoje, a VTI, que é a Viagem Técnica Internacional dos Atacadistas, que vão, dessa vez, os Estados Unidos, como foi o ano passado. E eles vão, três cidades, né? Isso, eles vão pra Phoenix, Tucson e São Francisco. Essa é a 25ª viagem já. E o nosso editor, Cristiano Elogia, tá aprontando as malas pra acompanhar. Ele vai filmar, ele vai tirar foto, vai postar muita novidade no blog. Isso em tempo real, Cláudia. Isso é interessante. O mundo é só acessar, é www.newtrade.com.br barra VTI 2014. É super fácil. Aliás, já tem notícia lá. Já tem, já tem post lá. Já tem notícia. Daqui a pouco vai ter mais. Como tem um fuso horário de quatro horas, né? O Estados Unidos, a costa oeste, onde eles vão, né? Então, também, vocês vão poder acompanhar. Até de noite, de madrugada, vai ter notícia. Vamos acompanhar. Vão 35 pessoas, é isso, né? 35 executivas. Entre atacadistas, representantes da indústria, de serviços. Isso, serviços. Vai ser muito bacana, porque tem uma... Eles vão numa universidade, né? Em Tucson. Isso. E o pessoal, como ano passado, vai fazer um curso e vai receber um de pôr. Eles vão na sede da Google também. Ah, vai na sede do Rio. No Vale do Silício, que é do lado de São Francisco. Que é a primeira parada. Exato. É a primeira parada. E qual que é a terceira novidade, Andrei? Bom, a terceira novidade, que também está no portal New Trade, foi apresentado ontem também, Claudio. É um estudo, falando já de distribuição, atacado, pessoal que está indo viajar. Um estudo sobre o autosserviço, que era chamado de cash and carry. Aqui a gente já popularizou como atacarejo e agora atacado de autosserviço. Foi apresentado pelo Luiz Góes, que ele é sócio sênior da consultoria GSMD, ontem no mesmo fórum, que eu acabei de citar, e ele apresentou alguns pontos positivos e negativos de quem frequenta esse tipo de ponto de venda. Ele falou assim, olha, ponto positivo é quem vai lá, quem vai nesse tipo de atacado, ele encontra um sortimento muito bom, um estacionamento amplo, porque ele não precisa ficar procurando. A gente vai num mercado pequeno, a gente, né, às vezes, não tem lugar para parar. É, mas esse aí para comprar bastante, quem gosta de fazer estoque de famílias grandes é... Exato. E a localização, às vezes tem uma localização boa. E ele também, ele falou assim, olha, eu fiquei surpreso com o dado da pesquisa, que a gente acabou descobrindo que 77% das pessoas que vão no autosserviço vai com carro particular. Não tem van, não tem carro particular. Então ele acaba fazendo a compra para o negócio dele, para barraquinha de hot dog, churrasquinho e, enfim... Para a família. Para a família também. E ele está ali com carro particular, estacionamento, tem produtos todos que ele procura. Só que também tem os pontos negativos, Cláudia. Quais são, hein? Os pontos negativos é que muitos deles estão acostumados ainda com aquele atacado que visita, que tem representante que vai na loja, que visita ele e que não tem delivery. Ah, isso não existe. O autosserviço não tem delivery, né? Vai lá, pega, paga e leva. Exatamente. Então esses dois pontos é aquela divisão, né, Dudu? Quem gosta mais vai em um, quem gosta mais vai no outro. Tem modelo para todo mundo. Tem modelo para todo mundo. Isso é, o Brasil é um país que cabe todos os modelos, isso é muito interessante. A gente sempre aborda isso na revista Distribuição, que por sinal, edição de outubro, já está indo para a gráfica hoje. Acho que daqui uns 10 dias todo mundo já vai estar recebendo. Sim. E o que a gente vai trazer nessa edição? Vamos trazer uma entrevista com o Eduardo Terra, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, que ele vai contar, vai fazer uma análise do mercado, como é que está isso hoje. E também vamos ter um especial sobre o Centro-Oeste, que é uma região altamente promissora. Uma matéria sobre fim de ano. Na revista Distribuição. É, e também uma matéria sobre o verão, como é que as vendas no verão. Quais são as novidades para o verão, são várias categorias. O verão é uma época ótima, porque não é uma categoria, duas, três, são várias e são várias cestas, então dá para atirar para todos os lados. Temos também a cobertura do Fórum Matcom, que aconteceu, né? Que é um fórum novo aí, pessoal de material de construção, cobertura bem bacana. E também temos uma matéria sensacional pedido, né? Porque essa sessão é muito bem pedida, né, André? Que é o perfil de sucesso. Dessa vez a gente foi ouvir o José Costa, da JC Distribuidor, que coincidentemente fica em Goiás. Então nós temos um material, um especial sobre a região centro-oeste, muito promissora, e também o perfil de sucesso com o José Costa, que a Distribuidora está fazendo 50 anos esse ano. A gente costuma apresentar a capa, mas essa a gente vai guardar em segredo. Então vocês fiquem aí, porque no segundo bloco nós temos uma convidada muito especial. Andréa Santos, advogada, ela vai falar um pouquinho sobre crimes virtuais. Você já sofreu algum crime virtual? Então fica ligado que a gente já volta. Fica aí, não sai daí. Gostamos de fazer bem o que te faz bem. Vamos testar o desempenho da nova Superbonder PowerFlex. A sua exclusiva fórmula gel com micropartículas de borracha garante a flexibilidade e resistência que nenhuma outra cola oferece. Não tenho certeza de que a cola usada foi a Superbonder PowerFlex. O quê? Não é a Superbonder PowerFlex gel? Brincadeirinha. Superbonder PowerFlex é a solução perfeita para reparos em sua casa. Ao ser aplicada, imediatamente ela cria uma poderosa conexão com o material colado e funciona com todo tipo de material. Look tight! Até de cabeça pra baixo. De áreas que não se falavam para áreas integradas que aumentam a produtividade. A TOTUS existe para tornar nossos clientes mais competitivos. Transforme o seu negócio com o software de gestão da TOTUS. Pensando junto, fazemos melhor. TOTUS. TICSAN IP apresenta o poder da mulher de ler pensamento. Ô mãe, faz um colo de chão. Colate. Mãe, pode. Mas volta às horas. As mulheres têm poderes. O poder de limpeza de TICSAN IP é um deles. Com enzimas ativas, ele remove toda a sujeira, deixando as roupas limpas e perfumadas sem você pagar mais. TICSAN IP, poderoso como você. A cada novo dia Meu prazer, minha alegria É poder alimentar você É cuidar pra que você possa viver melhor Quero te fazer bem Te fazer bem feliz Gostamos de fazer bem o que te faz bem Vamos testar o desempenho da nova Superbonder Powerflex A sua exclusiva fórmula gel com micropartículas de borracha Garante a flexibilidade e resistência que nenhuma outra cola oferece Não tenho certeza de que a cola usada foi a Superbonder Powerflex O quê? Não é a Superbonder Powerflex gel? Brincadeirinha Superbonder Powerflex é a solução perfeita para reparos em sua casa Ao ser aplicada, imediatamente ela cria uma poderosa conexão com o material colado E funciona com todo tipo de material Look tight! Até de cabeça pra baixo De áreas que não se falavam para áreas integradas que aumentam a produtividade A TOTUS existe para tornar nossos clientes mais competitivos Transforme o seu negócio com o software de gestão da TOTUS Pensando junto, fazemos melhor Vamos testar o desempenho da nova Superbonder Powerflex A sua exclusiva fórmula gel com micropartículas de borracha Garante a flexibilidade e resistência que nenhuma outra cola oferece Não tenho certeza de que a cola usada foi a Superbonder Powerflex O quê? Não é a Superbonder Powerflex gel? Brincadeirinha Superbonder Powerflex é a solução perfeita para reparos em sua casa Ao ser aplicada, imediatamente ela cria uma poderosa conexão com o material colado E funciona com todo tipo de material Look tight! Até de cabeça pra baixo De áreas que não se falavam para áreas integradas que aumentam a produtividade A TOTUS existe para tornar nossos clientes mais competitivos Transforme o seu negócio com o software de gestão da TOTUS Pensando junto, fazemos melhor TOTUS Chicxan IP apresenta o poder da mulher de ler pensamento Ô mãe, faz um bolo de chão Colate Mãe, pode, mas volta às 11 As mulheres têm poderes O poder de limpeza de Chicxan IP é um deles Com enzimas ativas, ele remove toda a sujeira Deixando as roupas limpas e perfumadas sem você pagar mais Chicxan IP, poderoso como você Pois é, já voltamos E agora como estamos com a Andrea Doutora Andrea já está aqui em Santos Que vai nos falar sobre crime digital Obrigada por ter vindo, viu Andrea? Eu que agradeço a presença Aceitou nosso convite Aceitou nosso convite O que é crime digital? Vamos explicar para o pessoal Porque isso já virou uma confusão agora E todo mundo quer saber se sai matéria no jornal Tá na moda, né? Tá na moda Então, crime digital nada mais é do que um crime comum Com o ingrediente que é a tecnologia, né? Então, nós temos dois tipos de crimes digitais Tem os próprios e os impróprios O que seria essa diferença? Os crimes próprios são aqueles que o criminoso se usa do meio cibernético Para conseguir cometer o crime Então seria... Internet Isso, através da internet ele acessa os seus dados, suas senhas Consegue subtrair informações confidenciais da empresa E os crimes impróprios são crimes que já existem pelo nosso código penal Como estelionato, pedofilia, extorsão São crimes que já existem Mas que tem esse ingrediente a mais que é a internet E aí então são chamados de crimes cibernéticos, virtuais E tem como se prevenir? Sim Hoje em dia, como se prevenir? Então, primeiramente, eu acho que a conscientização de como usar o computador Eu digo não só o computador Tudo que está ligado à rede Então, o telefone, celular, o seu tablet Não só o computador O iPad O iPad, tudo O que é importante? Essa conscientização, né? Primeiro, você tem que usar Ter um antivírus adequado para o seu computador Você tem que ver os sites que você entra Tem que... Assim, é importante você não navegar em qualquer lugar Não baixar qualquer link Porque você sabe que hoje em dia, mesmo você estando num site seguro Existem os phishings, né? Que eles são cookies que estão instalados no seu computador Para analisar o seu perfil Então, você entra num site de viagem, né? Como a gente estava falando Então, você entra num site de viagem Esse cookie vai ver que você quer viajar E aí começa a te mandar spams E-mails com spams falando sobre viagem E a gente fala, nossa, como é que adivinharam que eu estou querendo isso? Só que, na verdade, não Você tem cookies instalados no seu computador, né? E que eles vigiam o seu computador Mas isso ainda é o menos pior, vamos dizer assim O pior são os phishings que eles ficam instalados no computador para quê? Para ver sua senha Para ver sua senha, sua senha do cartão Entendeu? Ver seus dados confidenciais Dependendo até se é uma pessoa pública Muitas vezes eles subtraem fotos, imagens Coisa que vai prejudicar a sua imagem E aí vai te extorquir, né? E começam as ameaças E isso tudo pode trazer muitos problemas Por exemplo, ontem uma grande empresa daqui de São Paulo Da construção civil Colocou um anúncio num jornal de grande circulação Pelo que a gente lê A gente percebe que eles estavam sendo vítimas Foram vítimas também Sim, os crimes Está acontecendo empresa pequena, empresa grande Gente que tem um aparato tecnológico absurdo E está sendo vítima Como é que faz isso? Então, hoje as vítimas Na verdade, assim, que eram três internautas Dois foram vítimas de crimes cibernéticos Então, assim, tanto faz a pessoa física Ou se é uma pessoa jurídica, né? Falando de empresas Todos são vulneráveis, né? Então, na empresa Onde que é a vulnerabilidade maior, né? É no departamento financeiro Então, assim, tem várias dicas Que a gente tem que tomar cuidado Com os computadores Onde entra Eu sempre falo que o computador do departamento financeiro Ele deve ser usado só Para emissão de boletos Para fazer estritamente o financeiro Se você entrar com esse computador Começar a navegar na web Você vai estar vulnerável Porque esse computador já vai começar a ter cookies Já vai ter... Ele pode ter um hacker que vai entrar no seu sistema Por alguma vulnerabilidade Se você não tiver com o seu antivírus atualizado O seu software atualizado Tudo isso são caminhos São meios que os criminosos encontram Para invadir o seu sistema financeiro E a partir disso causa danos desastrosos, né? Porque são danos que doem no bolso Então, eles podem emitir boletos Para os seus clientes A gente está ouvindo muito Ver se enquanto é matéria na televisão Tem que tomar realmente muito cuidado com isso Você tem uma pergunta, André? Eu tenho uma pergunta aqui Da Juliana de Souza, de São Paulo Ela está perguntando Se ela souber quem foi que entrou Pegou os dados dela E ela descobrir Qual o primeiro passo? Ela procura um advogado? Ela procura a polícia? Faz um BO? Sim, bom Tem que tomar muito cuidado com isso Porque assim Depende de como ela tem essa certeza, né? Porque a certeza realmente Tem que ter uma prova legal Não adianta só você achar Porque você achar que alguém cometeu um crime E imputar esse crime a alguém Isso é calúnia Porque se você realmente não conseguir É calúnia quando você imputa um crime a alguém, né? Difamação é você ofender a honra de alguém Então eu falo, ah, sua boba, sua feia Isso é injúria, difamação Agora se eu falar assim Sua ladrona, você matou, você roubou Você é um 7-1, né? Como eu costumo falar Isso é uma calúnia, né? Que é imputar crime a alguém Então precisa tomar muito cuidado com isso O que eu acho? Acho que a partir do momento que Eu não, né? Assim, eu digo como especialista nessa área Eu... A pessoa que sofreu esse crime Ela deve procurar urgentemente um especialista E pra que seja feita essa investigação Registrar um boletim de ocorrência Na delegacia mais próxima Nós temos delegacias especializadas, né? Aqui em São Paulo Nós temos dentro do DEI Que tem a quarta DIPO Desculpa, a quarta DIG Que é um departamento Que eles são especializados em informáticas Mas não precisa ser lá, tá? Você pode ir perto da sua casa Na delegacia mais próxima Fazer esse registro, né? Que é o boletim de ocorrência E juntamente com isso Tem que contatar um advogado Então vai ser feita essa investigação Muitas vezes é necessário o auxílio De um perito técnico também Porque não é tão simples A gente consegue encontrar autoria? Consegue Mas não é um trabalho simples, né? Então a gente tem que identificar o IP Do computador Muitas vezes depende por onde Que foi cometido o crime Vamos supor que seja um provedor De outro país Então aí começa a complicar um pouco mais Porque a gente não está dentro Da jurisdição brasileira Então tem que notificar o outro estado Ver se tem algum tratado Acordo entre o país Então assim, é complicadinho Mas tudo tem jeito Tudo tem jeito Agora, tem pena para esse pessoal? Sim, tem pena Prevista? Sim Assim, a nossa legislação Para crimes cibernéticos Ela é muito nova, né? Então nós temos A partir do ano passado Que surgiu a lei Que foi O nome que a gente Que deu para a lei Foi da Carolina Dickman, né? Ah sim Porque ela sofreu Das fotos vazadas Isso Ela sofreu um crime Sim De invasão No computador dela Sim E que foi subtraída Essas fotos E aí começaram a extorquir Ameaças Fotos íntimas, né? Difamação Quer dizer, várias coisas Um transtorno Então teve essa primeira lei O que a lei traz? Ela trouxe alguns artigos E algumas penas Para esse tipo de crime Elas são brandas Elas variam de 3 meses A 2 anos Claro que tem casos específicos Como estelionato Por meio da internet Então como eu disse É um crime que já existia Estelionato Causado por um meio Que é o ingrediente Que é o ingrediente informático Então essas penas sim Elas podem ser aumentadas De acordo com a gravidade Com o dano causado Com o prejuízo Então Pode aumentar Pode aumentar Ah, entendi Agora vocês têm um escritório Especializado nesse assunto Como é que está isso? As pessoas procuram Ficam muito preocupadas As empresas têm procurado Sim As pessoas procuram preventivamente Para a gente dar um treinamento E explicar como minimizar Os riscos na empresa E também procuram E também procuram Claro quando tem o problema Que está acontecendo muito Sim Na hora que já detecta E procura Sim Mas acho que o importante É com essa conscientização E tentar entender Tem coisas básicas Que às vezes parecem ser muito simples Mas que as pessoas Não tomam cuidado Então assim Acho que a partir desse treinamento Esse bate-papo Construir com um advogado especialista Acho que as pessoas Conseguem sim Minimizar esses riscos E saber como agir Quando tiver de frente Com esse problema Vamos recapitular então Algumas dicas Para quem está assistindo Quem tem uma empresa E usa muito computador A parte do financeiro Então é bom Não acessar Sites Internet Só usa Misturar Não mistura Só recebe E envia dados Ter um bom antivírus Também ajuda bastante Sim, ajuda Atualização do software Tudo isso ajuda muito E também a parte Que você falou Que cookies Quando a gente entra no site Acaba Vários cookies se instalam A gente tem umas ferramentas Que a gente consegue Sempre estar deleitando Limpar É muito bom limpar histórico Limpar cookies Isso é importante Isso é legal também É bom já dar uma anotada Já previne um pouco São três dicas Ou quatro Muito básicas Isso é fácil Sim, é fácil Mas tem que colocar em prática Não adianta só saber Isso é o que dificulta tudo Sim, com certeza Se você pudesse dar um conselho Para quem já sofreu Esse tipo de problema O que deveria fazer? Tanto o pessoa física Tanto o jurídico Sim Eu acho assim O mais importante É as pessoas tomarem as medidas certas Tem pessoa que fala assim Ah, eu descobri quem foi Eu vou revidar Não, não é assim A gente tem que procurar os caminhos certos Porque às vezes a justiça arbitrária Você faz com as próprias mãos E assim Você vai estar causando mais um problema Para você mesmo Então acho que tem que procurar o caminho certo Que é um advogado especialista Bom, partindo do princípio Que você está conscientizado Você está conscientizado Se precavendo o máximo possível desses riscos Aconteceu? Registra o boletim de ocorrência Contata o advogado especialista E assim Eu acho que é imprescindível Você reprimir esse tipo de crime Porque assim As pessoas têm que ver Que realmente Hoje em dia nós temos leis Elas são para ser cumpridas E quem faz Vai ser descoberto Sim Quer dizer Não é deixar Não, não pode deixar impune E os casos são resolvidos? Demora muito? Não, não demora muito Não, não demora muito Você vê Um provedor de internet hoje Ele tem que guardar os logs dele Por um ano Então assim Ou seja Você teria no máximo esse prazo Para você correr atrás Então eu digo que dentro desse período Tudo vai estar resolvido A gente precisa ver que a justiça Vocês vão correr um ano Perto do que acontece É investigação Colher provas É pouco tempo Um ano é rápido Não, geralmente resolve antes Resolve antes Sim Então, para quem quer saber mais A doutora André É nossa colaboradora No portal New Trade Tem sempre esse assunto É um assunto recorrente Com certeza Que ela vai estar sempre atualizando Quem quer saber mais Os artigos são bastante assim Uma linguagem fácil Acessível para você entender Mesmo assim Ah, eu tenho uma empresa pequena Um supermercado pequeno de vizinhança Não, ele também pode sofrer Não importa o tamanho da empresa E mesmo dicas pessoais Sim Porque eu digo assim Mais uma dica que eu acho Que é super importante E válida As pessoas hoje em dia Usam o celular Tiram fotos íntimas em casa Acham que isso não tem problema nenhum Sim Só que acontece que O seu celular também pode ser hackeado Então assim Pode ter alguém sim Que vai roubar suas fotos Subtrair suas fotos E vai querer usar elas maliciosamente Quem quer ver Uma foto sua Que você tirou íntima sua Em casa rodando, né Então, quer dizer O prejuízo é grande É grande Tem como correr atrás Limpar esse conteúdo? Tem Mas é um trabalho Desgastante assim Porque você tem que fazer Uma manutenção sempre É aquela coisa A tecnologia existe Ajuda para muita coisa, né Facilitou a vida de todo mundo Mas tem o seu lado também Tem que saber usar Tomar cuidado Não é isso? Sim Bom, então obrigada Doutora André Eu que agradeço a presença Foi, eu adorei participar E eu acho que pode voltar Outras vezes aqui Para falar mais sobre esse assunto Que é um assunto recorrente Com certeza A tua disposição Obrigada E vocês? Obrigada Obrigada André Martins Que ficou com a gente aqui E vocês continuam No Trede TV Fique atento A distribuição já está chegando Na sua casa aqui Uma semana, dez dias A revista está mais do que especial E novembro Edição Marcas em Destaque Vai ser sensacional Vocês vão saber Todas as marcas 104 categorias 800 marcas É um... Doze cestas Doze cestas A André está sabendo Que ela já está trabalhando nisso Que nós vamos publicar Na abastecimento E na distribuição Vocês vão ficar sabendo De tudo Obrigada E até a próxima semana E até a próxima semana E até a próxima semana